Chopa quebrado Foda-se Se eu parar pra ficar matando esses bichos Veio a chave do portão Ué? Acho que fiz a escolha errada Tchau 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 Certo Quase morri Quase morri, meu Deus do céu Quase morri 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 Vem ver a mulher tirando aqui, ó. Vem ver a mulher tirando aqui. Nossa, agora que eu vi a bala ali. Não dá pra ver. Escombros de água negra. Meio! Nem sei onde que é pra mim. Não dá pra ver. 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 Meu Deus, que isso... Meu Deus, que meleca é elas. Caralho, bicho gigantesco. Cheio de olho. Cheio de olho, bicho! Edith. Cheio de olho. Cheio de olho. Cheio de olho. Cheio de olho. E... Cheio de olho. Cheio de olho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar uns bagulho aqui por aqui. Vamos lá. Porra, mas se não estou matando... Meu Deus, que mira ruim, minha filha... Porra, mas se é ruim... Tirei quase nada de vida... ... Pau, bicho, foi nojento Ele é muito forte o bicho. Ele é muito forte. 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 Vamos lá. Ah, pego. Vamos lá. 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 Ah, era isso que eu tinha que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Já volto. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí, morrido, e aí, morreram, morreram, morreram. A gente vai ser tão vinha Tá, tá tom, man, bagulho, cara O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Ai, daí fudeu minha vida Porra, não pare de tomar dano de veneno Porra, não me diga Não é né Porra, não é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, não, 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 não. Obrigado. Obrigado. O jogo é muito grande. Sendo o vitório abasado por Deus, as terras abençoadas estão em declínio após a era do seu auge. No palácio, onde, sabe-se reunir, eu sou meus caminharos após os cultos se aproximar da mais poderosa das fés. Oh! O alicate! Não, não faz isso! Não, faz isso! Cheirinho de cocô. Oh, o cavalo ali, o passarinho! Oh, o corvo! Fez cocô, né? Deixa eu ver. Que caatinga esse cocô! É um presentinho na calça pra ti. Um presentinho na calça pra ti. que você tem como eu. Abre? 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 Abre. Abre? Abre! 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 Vem aqui tirar essa falha cagada Vamo tirar essa falhadinha cagada Vamo tirar essa falha 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 Obrigado. 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 Voltei, Eu voltei.. Estamos nas terras abençoadas. Sim Sino Sino Entre nas terras abençoadas Meu deus a treta está comendo aqui O que é isso? Demiardas O que é isso? Você apaga o seu... Vou cozinhar o fã dos armos Vai Nossa mamãe O cara ficou roubando a minha sanidade Vai 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 Mais uma hora de caminhada Vai 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 Vai